Oi gente, tudo bem? Bom, sabe onde eu tô? Eu tô em um lugar incrível que traz uma baita transformação urbana na cidade de São Paulo. E toda a região do entorno tá em um processo de mudança surpreendente. Obras como o Complexo Viário Pirituba-Lapa que vão favorecer a mobilidade, que já conta com a Estação Domingo de Moraes da CPTM conectando todo o sistema de transportes da cidade. E é nesse cenário que o Caminhos da Lapa se encontra. Formado por condomínios independentes, reúne opções pra quem quer se mudar agora ou pra quem programa fazer uma mudança em poucos meses. E também pra quem pensa no futuro e quer investimento de longo prazo. Todos os empreendimentos no Caminhos da Lapa estão ligados pela primeira Rua Jardim de São Paulo. Agora imagine você sair pela portaria do seu prédio e se deparar com uma atmosfera tão incrível quanto a própria do seu condomínio. Você vai viver em uma vizinhança confortável e cheia de estilo. A Rua Jardim se destaca pelo paisagismo, que traz o verde de uma forma moderna e única na cidade. A fiação é subterrânea e todo o trajeto conta com uma grande ciclovia. Uma rua viva, charmosa, com vitrines de lojas, cafés e serviços com tudo que o seu dia a dia precisa. E agora o Caminhos da Lapa apresenta o seu novo condomínio. Elo Caminhos da Lapa. Perfeitamente integrado ao conceito urbanístico do entorno, esse novo projeto dá boas-vindas ao seu estilo de viver com total mobilidade. Já percebeu que cada detalhe tem uma ligação com o que você deseja? O lazer elevado coloca em um novo patamar aqueles momentos reservados pra você relaxar. Seus filhos vão poder brincar e criar novos elos de convivência. Não faltam ambientes pra reunir amigos e familiares. Todos aqueles que estão ligados à sua trajetória. Pro modo de vida prático e moderno, essa é a escolha perfeita. Depois de se encantar com esse maravilhoso empreendimento, é hora de te mostrar o que você estava esperando. Os apartamentos decorados. Nada é mais inspirador do que conhecer os espaços onde você vai passar os melhores momentos ao lado da sua família. Como na opção de 47 metros quadrados. O elo também traz a opção do apartamento decorado de 55 metros quadrados. E ainda o apartamento de 67 metros quadrados, todos com projetos encantadores pra você já se imaginar aqui. Venha viver essa transformação com a mobilidade que você deseja. Elo Caminhos da Lapa. O que liga você a uma nova vida.